O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a criação de três comissões parlamentares de inquérito na Casa Legislativa, CPI para investigar fraude nas americanas, CPI que vai investigar manipulação de resultados de partidas de futebol e a CPI para investigar o MST. Além dessas três, Lira quer que os trabalhos da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, tenham início após o dia 1º de maio. E para a gente entender como funciona o andamento de tantas comissões e saber se elas vão atrapalhar a vida do Congresso, nós conversamos agora com o cientista político Bernardo Santoro. Bernardo, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Bernardo, qual é o regimento interno do Congresso Nacional, são quantas CPIs que podem funcionar de forma simultânea ou comissões, né, porque tem a CPMI também que vai ser instalada do 8 de janeiro, qual a regra em relação a isso e para a formação dessas comissões? É, na verdade você tem um cenário em que você tem a CPMI como sendo uma comissão parlamentar mista de inquérito, então envolve tanto a Câmara quanto o Senado e você tem também as CPIs da Câmara, né, e também as CPIs do Senado, então nesse caso você acaba tendo uma expansão, mesmo você tendo esse limite de 5, você acaba tendo uma expansão flexibilizando a natureza dessa CPI, às vezes sendo a CPMI, às vezes sendo uma CPI exclusiva de Câmara ou Senado. E falando da questão política, Bernardo, o governo no caso da CPMI do 8 de janeiro conseguiu reverter a situação, né, agora ocupou a CPMI, a princípio era totalmente contrário, refratário à abertura da comissão, mas agora, à medida que se tornou inevitável e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que leria o requerimento, especialmente depois da revelação daquelas novas imagens da invasão ao Palácio do Planalto, depois que se tornou questão de tempo a instalação da CPMI, o governo acabou reagindo e conseguiu se tornar a maioria, né, vai ocupar posições importantes na CPMI, a presidência e a relatoria não, mas de qualquer forma deve ter maioria na comissão. Mas no caso da CPI do MST, parece que não, né, o cenário é diferente, essa comissão, a CPI do MST, essa sim é motivo para preocupação, para ligar o sinal de alerta no Palácio do Planalto, Bernardo? Eu acho que as duas CPIs, a CPMI e a CPI, são motivo de preocupação para o Planalto, primeiro porque trava a agenda legislativa do Planalto no Congresso, né, aí no caso da CPMI, nas duas casas, e no caso específico do MST, na Câmara dos Deputados, então isso já é um problema por si só. Além disso, quando a gente fala da investigação do 8 de janeiro, a oposição fez muita questão de trabalhar essa questão, porque o governo operou uma narrativa, que na minha opinião é absolutamente infundada, de que de alguma maneira isso teria sido orquestrado pela oposição para derrubar o governo, como se aqueles idosos e idosas e pessoas que tivessem ido ao 8 de janeiro, tivessem efetivamente querendo derrubar a República, o que é um completo absurdo, que na verdade foi um crime de dano, um crime gravíssimo, que precisa ser punido, mas tem que ser punido pelo que ele é, e não pelo que o governo acha que deve ser. E eu acho que essa CPMI vai revelar isso, vai revelar que na verdade não houve nenhuma organização, que na verdade foi uma questão espontânea de pessoas de direita e pessoas contrárias ao governo em geral, que foram, na verdade, protestar pacificamente, como toda turba, quando se junta, pode sair do controle, e ao sair do controle teve aquela algazarra, aquele quebra-quebra, aquele dano ao patrimônio público, que é lastimável, muito lastimável, e é um crime por si só, mas não se faz disso, um crime contra a democracia, um crime de derrubada, de golpe de Estado, e essa sim é uma narrativa absolutamente equivocada, construída pelo governo, e eu acho que essa CPMI do 8 de janeiro vai revelar qual é a verdadeira natureza do crime que foi cometido, que não é a narrativa imposta pelo governo. No que tange a CPI do MST, óbvio que isso é uma preocupação para o governo, porque o Partido dos Trabalhadores sempre esteve muito ligado a esse movimento, o movimento dos sem terra, e quando a CPI efetivamente investiga isso, ela pode chegar a quem efetivamente banca esse movimento, porque essa é uma coisa que até hoje não foi explicada, quem é que efetivamente financia o MST para fazer coisas como eles estão fazendo recentemente, que o pessoal está chamando até de abril vermelho no campo, de tamanho, número de invasões que estão ocorrendo no campo nesse momento. E no caso da CPMI do 8 de janeiro, Bernardo, você acha que ela, caso avance, caso as investigações caminhem e a CPMI apresente resultados, especialmente em linha com isso que você falava agora, sobre eventual omissão e na ação do governo federal na tentativa de conter a invasão, caso a CPMI aponte indícios, elementos que levem a isso. Isso acabaria, de certa forma, respingando em outras instituições e acabaria colocando em xeque outras frentes de investigação, afinal de contas o caso está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, na forma de CPI, na própria Câmara Legislativa do Distrito Federal, enfim, tem outras frentes de investigação para além da CPMI. Caso a CPMI aponte um caminho diferente daqueles que já se tem até o momento, isso fragilizaria, desgastaria essas outras instituições, Bernardo? Sem dúvida que sim, eu acho que até porque essa narrativa que foi construída pelo governo, de que houve uma tentativa de golpe de Estado, acabou sendo corroborada não só pelas instituições públicas, como o Supremo Tribunal Federal e o próprio Poder Legislativo, que, repito, não poderiam deixar de se manifestar contrariamente ao que aconteceu, porque foi uma violência efetivamente cometida, mas não foi aquilo que se propagou. E aí, como foi comprada essa narrativa e propagada por todos os três poderes e por grande parte da imprensa, não podemos ignorar isso, sem dúvida que todas as pessoas que chancelaram essa narrativa de que houve um golpe de Estado, quando na verdade só houve um quebra-quebra de uma turba enfurecida e mal dirigida e com conivência do governo, e não conivência, porque as conivências são um termo muito forte, mas sem dúvida o governo falhou nesse processo de defender o patrimônio público, isso é uma responsabilidade do governo federal também, além do governo do Estado, nada que justifique um afastamento de governador como aconteceu, e sem dúvida não pelo Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição fala que afastamento de governador tem que ser pelo STJ, portanto foi um afastamento ilegal no conteúdo e na forma. Mas, de uma forma geral, toda e qualquer instituição que efetivamente defendeu essa narrativa equivocada, política, e que na verdade veio para confundir verdadeira fake news, verdadeira fake news contra o povo brasileiro, eu acho que ficará desgastado, e isso pode trazer consequências políticas ruins para essas instituições, e aí sim, vai trazer um desgaste muito ruim, um desgaste que a democracia brasileira não precisava ter. E, em relação às pessoas que ainda estão presas por conexão com os atos do 8 de janeiro, Bernardo, o exemplo até do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e de outras pessoas, você acha que a situação delas poderia mudar a partir da instalação da CPMI e daquilo que surge no decorrer das investigações? Essa é uma questão muito sensível, porque essa sua pergunta, na verdade, ela trabalha com a seguinte hipótese, a CPMI vai investigar não somente a questão do financiamento e de como ocorreu o desenvolvimento do 8 de janeiro, ou vai investigar também o que aconteceu após o 8 de janeiro, ou seja, o modo como as autoridades que deveriam tratar essas pessoas com todas as garantias e direitos que a Constituição Federal garante a essas pessoas, e essas garantias e direitos individuais não foram efetivamente observadas? Então, será que também a CPMI vai expor essa questão? O modo como essas pessoas foram tratadas enquanto estiveram e estão presas? Essa é uma discussão que tem que ser feita e, na minha opinião, acho que a CPMI tem que entrar nessa discussão e investigar como essas pessoas estão sendo tratadas e se efetivamente está sendo observado contraditório a ampla defesa devido ao processo legal para essas pessoas que estão presas e, na minha opinião, são presos políticos. E, falando agora da CPI do MST, Bernardo, você imagina que caso seja... E vai ser instalada, agora é questão de tempo, já foi lido o requerimento, mas uma vez instalada a CPI do MST, haveria uma tentativa de dissociação do governo, do movimento? Ou seja, hoje, isso que está acontecendo de forma velada, você até falou no começo, que há uma proximidade muito clara, nítida, e isso nem é rebatido pelo governo, mas ela não é assumida publicamente. Mas você imagina que, quando instalada a CPI do MST, haveria esse afastamento do governo federal, do movimento? Meu palpite é que não, porque, na verdade, o governo tem um certo orgulho pela posição política ideológica do governo e pelo histórico do Partido dos Trabalhadores, ele tem um certo orgulho do movimento dos sem terra. Obviamente que, dentro de uma visão política tradicional, a princípio, um governo deveria se afastar de um movimento político que está sendo investigado por invasões, por quebra da propriedade privada e outros crimes que, eventualmente, são cometidos. Mas, nesse caso, como o governo entende ser positivo a atividade política do MST, eu acho que eles não só não vão se afastar, como vai ter uma tropa de choque do governo defendendo o MST em todas as instâncias, em todos os debates dentro da CPI. E, Bernardo, você acha que a lei das fake news, caso seja aprovada, a gente até falava sobre isso aqui no comecinho do jornal, foi aprovado o requerimento de urgência e, na terça-feira que vem, teremos a votação. Se aprovada a proposta, o PL das fake news, isso poderia impactar, de alguma forma, nas CPIs, ou seja, na divulgação de informações, no próprio tratamento que terão os parlamentares? Poderia ser algo para delimitar os trabalhos, de certa maneira, fazer com que os parlamentares fossem mais cuidadosos, ou que pensassem a cada manobra que vão tomar, caso já esteja vigorando essa proposta da lei das fake news? Eu acho que não, porque esse Congresso foi eleito muito com base nesse novo cenário de show político, em que os parlamentares precisam estar produzindo o tempo todo grandes flashes, grandes notícias, grandes eventos para as suas redes sociais. E eles se alimentam disso, e se alimentando disso é muito difícil, mesmo com uma eventual aprovação da lei das fake news, que, na minha opinião, também é uma legislação equivocada, porque está criminalizando o debate político, acho que a gente precisa de mais debate político e não menos debate político, é com mais debate político que a verdade aflora, e que as pessoas podem, efetivamente, refletir acerca do que está sendo dito, para poder distinguir de maneira razoável o que é verdade e o que não é verdade, o que é fake, né? Então, eu acho que não. Tanto no campo da direita, quanto no campo da esquerda, esses deputados, esses parlamentares, eles se alimentam das redes sociais e se tornaram, de certa forma, dependentes desse processo de estarem o tempo todo se apresentando ao público. Então, eu não acredito, em absoluto, que haverá algum tipo de comedimento desses deputados nesse processo, muito pelo contrário, acho que vai continuar normalmente o show midiático dos deputados, talvez com menos conteúdo e mais forma, o que nunca é bom para a democracia, eu volto a frisar nesse caso, em ambos os lados, tanto na direita quanto na esquerda, e no final das contas, a gente vai ter muita preocupação em lacrar, no caso da esquerda, imitar, no caso da direita, e pouca preocupação em investigar, efetivamente, quem financia o MST, que é hoje, e deveria ser, pelo menos, a grande pauta dessa CPI. Ok, e análise do cientista político Bernardo Santoro. Obrigado, Bernardo, pela presença. Boa noite. Obrigado, Edson. Até a próxima. Até. Obrigado, Edson.